O Ministério das Comunicações entregou no Piauí antenas de Wi-Fi. O programa leva internet de graça a comunidades distantes. As comunidades de sete municípios do Piauí passam a ter acesso à internet gratuita e ilimitada a partir desta quarta-feira. O Ministério das Comunicações entregou mais dez pontos de internet que foram instalados em Piripiri, Pedro II, Picos, Parnaíba, Oeiras, Floriano e Teresina. O Piauí é o quarto estado brasileiro a receber o programa. São 12 mil pontos de internet já no Brasil, a maioria na região norte e nordeste, que são os lugares, as regiões que têm maior deficiência de internet. Então, nesses pontos aí, nós levamos a maioria para escolas rurais. Só no Piauí já foram 465 antenas instaladas. O mesmo sistema já foi anunciado para os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte e também para a Ilha do Marajó. As conexões são via fibra ótica ou por satélite, com antena da Telebrás, e oferece internet rápida para escolas, unidades de saúde e comunidades indígenas. Segundo o Fábio Fari, a pandemia reforçou a importância do acesso à internet no Brasil. São 40 milhões de pessoas que não têm internet ainda. Nós vimos na pandemia a importância que a internet tem, virou um serviço essencial para o Brasil. As pessoas estudando de casa, trabalhando de casa, em home office, visitando muitos parentes mais velhos que moram em outras cidades que não podiam ter contato via internet. Imagina essas pessoas que não têm acesso. Obrigada. Obrigada.